agora tá começando aqui apareceu começando vamos ver se já está começando já mesmo sabadão boa noite oi pessoal boa noite tudo bem ainda estou sozinho aqui mas daqui a pouco já começam a aparecer mais pessoas que dizem sabadão também nessa bandão já é um dia bem complicado mas de qualquer forma isso fica gravado aqui depois vocês assistem que vale a pena conhecer a carreira do richard avedon e como ele fez pra se pra ele mesmo melhorar a qualidade fotográfica dele já tem dois aqui o clitor flávio boa noite vocês aí também vamos hoje tentar aprender aqui com o richard avedon como é que se pensa em fotografia nem a técnica dele é além dele ter essa técnica da ferramenta fotográfica da linguagem da fotografia boa noite nicolas boa noite rodrigo beleza tudo tranquilo espero que todos estejam bem também e essa técnica dele é mais uma técnica filosófica é uma técnica de da sua interação com as pessoas né e a gente vai ver que isso é real né e eu vou chamar a atenção para vocês também dessa aula que eu fiz aqui de sobre semiótica né a fotografia ea personalidade aqui do richard avedon né então nesse vídeo que eu fiz aqui eu faço uma leitura que dá pela semiótica assim da carreira dele e como ele lidava com as modelos ou com as pessoas comuns né e eu vou mostrar pra vocês aqui só que eu li ontem à noite e vou mostrar pra vocês que o que eu li ali por causa desse meu conhecimento da semiótica o que vocês vão ver que está muito parecido assim que eu não errei muitas coisas assim sobre ele vocês podem ver esse vídeo depois né eu não conhecia essa biografia dele que está nesse site biografia pontocom e aqui é onde tem uma biografia dele um pouco mais completa né aqui tem um nem uma enciclopédia aqui mas tem pouco sobre a vida dele mas daqui a pouco eu vou entrar aqui também porque tem um pouco da carreira dele também aí né então eu vou começar com a o perfil da vida dele né ele nasceu em 15 de maio de 1923 em nova fã iorque a mãe dele a ana vedon né veio de uma família de fabricantes de revestidos e o pai dele o jacó israel avedon quase não é judeu né mas né tinha uma loja de roupas conhecida como avedon fifth avenue né aí inspirado assim pela pela vida dos pais né nos negócios dos pais a mãe já vinha de família né fabricante de roupas né de vestidos o pai vendedor de roupa né e ele em criança ainda né começou a ter um grande interesse por moda né especialmente né fotografar as roupas que o pai vendia ali na loja né e isso né na idade de 12 anos né aí com esses 12 anos aí ele entrou nessa young man e bro o social se chama na clube aqui né que é um foto clube judaico né aos 12 anos aí então ele já começou muito cedo então com certeza ele já entendeu essa linguagem mecânica da fotografia muito cedo né da diafragma iso velocidade e usar o fotômetro para regular os três né já aprendeu a muito muito cedo a fazer isso então pra ele já esse segredo já não tinha mais né então o próximo segredo era fotografar né e aí aqui vai contando a história dele né que tem um momento particular da vida dele né que ele disse que tava passeando com o pai né num dia ali né nessa quinta avenida aqui vendo as lojas aqui ele lembra de ter visto na frente desse plaza hotel aqui né viu um homem careca com uma câmara né posando fazendo uma uma mulher bem bonita ali assim ficar contra uma árvore e aí ele ficou olhando isso nessa cena né o cara ajustou o vestido fez o né deus a produzida tirou algumas fotografias e aí depois ele viu essa essa fotografia né que o cara tirou nessa revista harper's bazar aqui e ele não tinha entendido assim porque que ele tirou a foto assim na frente daquela árvore até que ele foi para paris em alguns anos depois né e aí ele viu que aquela a casca né a da árvore ali eram muito parecidas com essas árvores que tem aqui no chans elize né em paris e provavelmente o cara queria dar um esse ar parisiense mais em nova iorque né então ele tinha escolhido aquele tipo de árvore né para fazer essa mesma coisa né aí vai contando a história né que ele foi para essa essa faculdade aqui né de witt plinton aqui e saiu antes né mas fala aqui ó que ele foi amigo do grande escritor james baldwin né e adicionando isso nesse ao interesse dele na na moda e na fotografia né ele desenvolveu na faculdade né essa afinidade com a poesia né ele e o baldwin né foram co-editores né da revista lá da da faculdade tudo né da serviço desses grêmios né que se chamava esse de magpie né e no tempo lá do sênior na escola lá ele foi nomeado poeta laureado das faculdades de nova iorque né e parará né mas é importante a gente ver né que a leitura para ele né essa poesia que ele aprendeu na escola na faculdade ajudou ele a entender essa linguagem né assim porque a poesia é uma linguagem escrita e a câmera fotográfica né a fotografia é uma linguagem visual né então as duas são linguagens e as duas ajudam uma outra né deixa eu ver que mais deixa eu ver se tá tudo certinho aqui tá tudo certinho aí gente não passa cheio de gente agora beleza acho que tá tudo tranquilo aí vamos continuar aqui ó deixa eu ver onde é que eu tava mesmo aqui ó na faculdade para não aí depois ele saiu da faculdade antes de terminar né não não terminou a faculdade e foi para marinha mercante aqui né pro da marinha mercante americana ali na durante a segunda guerra mundial que era os navios de guerra também mas como o era um fotógrafo né e ficou lá até acho que quando os 44 ele saiu e voltou para a vida civil né e começou nessa escola aqui né a new school of social research em nova iorque né então a escola nova da pesquisa social de nova iorque né para estudar fotografia com esse cara chamado alexei brodovich né que era um aclamado diretor de arte dessa harper's bazar né e aí os dois ficaram amigos né ficaram muito amigos e o avedon foi contratado aqui para o bazar para fazer as fotografias dele né e assim vai em diante né a carreira dele deixa eu ver a boa daí daqui para frente né começa assim com várias partes da vida dele quem ele fotografou né e fotografou né e coisas assim então é uma carreira longa né vocês vão ver aí tem com quem ele casou e tudo mas é isso não importa mais pra gente né aqui né ele foi contratado pela harper's bazar né e começou né a vida de de fotógrafo de fotógrafo de moda dele né aqui também é um outro né como é o nome disso uma outra biografia dele mas é mais curtinho mas ele fala um pouco mais da carreira fotográfica dele né aqui começa assim né um inovador né fotógrafo de modas e retratos né aí tradicionalmente né os fotógrafos de moda né fotografam mulheres elegantes né com essas modelos com essa pose distante né esse olhar distante parece que o modelo é muito longe de você né em poses estáticas né aí embora ela seguindo a liderança né de um inovativo né um fotógrafo inovador húngaro chamado martim um casque né que é esse cara aqui ó martim um casque que tirou essas fotografias aqui né e a gente consegue ver que são fotos de moda né e de uma forma muito diferente do que era na época né e é uma se vocês pensarem nessa época em como era o moralismo né essas coisas todas a gente vai ver que essas fotos aí desse húngaro vai muito adiante do que era naquele tempo assim né e até hoje em dia né assim hoje em dia já não tem como assim eu não sei como mas é muito difícil de ultrapassar esse tipo de elegância né sim numa foto de moda por exemplo né mas a gente consegue ver ação nas fotografias dele né a gente vê fotografias assim com a que é o nome daquela pintora com o marido dela né então a gente vê ação na fotografia a gente vê as pessoas vivem fazendo as coisas que eles fazem ali e mesmo quando é foto de moda né existe esse movimento também né então pra se saber né que ele seguiu a linha de um outro fotógrafo pra fazer essa carreira dele também né porque ele procurou um caminho né e o caminho mais né parecido com o que ele gostava de fotografar era essa do martin mcansky aqui né martin deixa eu ver qual é o nome certinho dele nunca que né o nome dele e o ave não faz esse tipo de fotografia né onde a esse blur de que essa o movimento assim que aparece na câmera né mas mostra esse movimento né locomoção dentro da fotografia né e isso faz o que ele traz a pessoa para uma vida mais parecida com a natural né assim a gente vê que assim a gente vê isso sempre na rua né mas pra registrar isso numa fotografia que eu fazer para a moda assim já é uma cabeça diferente que precisa pensar e um editor também que tem essa mesma cabeça para publicar essas fotografias né hoje em dia esse mercado de publicações aqui no brasil caiu muito né então é muito lá fora isso hoje em dia né e aqui ele fala assim né que ele usando uma variedade enorme de settings né que é o de cenários aqui entre as pessoas mesmo assim porque ele não usava muito cenário mas a expressão da modelo é que tinha que dar esse ar né de alguma coisa além daquilo né dá uma coisa além da beleza física né é uma pessoa normal vivendo a vida dela e talvez pensando em alguma coisa e o avião introduziu uma complexidade emocional né para a fotografia de moda né então coloca a emoção junto na fotografia né além daquele só pose dura e como a gente vê isso até hoje né assim pessoas sorrindo né fazendo pose tentando forçar uma aparência né assim então e ele foi totalmente oposto disso né e para vocês verem que isso ainda é uma coisa até hoje igual né naquele tempo também tinha já esse tipo de fotografia estática as pessoas indo forçando lá uma uma alegria uma coisa assim naquele tempo ele já mudou isso né e hoje em dia voltou a mesma coisa do de trás né aí deixa eu ver o que mais aqui aí depois né ele mudou as fotografias e foi tudo assim para dentro do estúdio assim quando era né modelo e sempre né com esse fundo branco né fundo branco que virou a marca registrada dele né um fundo branco a pessoa na frente e as fotografias né mesmo aquelas fotografias dos mendigos ali né os da parte bem mais né flagelada da população né deixa eu ver ó a vedon né foi notável pelos seus retratos né e que apareceram primeiramente nessa harper os bazar de paraná e aí vai contando deixa eu ver onde mais tem aqui né peraí ó sobre os seus retratos aqui né o a vedon diz peraí deixa eu separar aqui assim ó a forma que alguém é fotografado né e como ele se apresenta a ser fotografado na câmera e o efeito que o foto que essa resposta do fotógrafo dessa presença do fotografado é o que faz né esse retrato é o que tudo que importa nesse retrato é a forma como aquela pessoa se coloca na frente da câmera né e essa minha resposta dessa quando eu perceber a presença da pessoa ali na frente que quando eu tiro a fotografia que é o que ele diz aqui que é o que o retrato é tudo né sobre a ela o retrato é tudo que é sobre o retrato que é exatamente isso é uma sensação né essa sua percepção né que está falado aqui por ele mesmo né que quando você sente a presença dessa pessoa né essa sua resposta em apertar esse botão aqui na hora de que a pessoa responde ali você dá o seu efeito aqui da do clique na hora do momento decisivo é o que vai fazer a diferença entre um grande retrato é o que vai fazer a diferença entre um grande retrato né e um retrato comum né é onde se vai conseguir registrar a real pessoa lá dentro ou uma pessoa fazendo pose né então é essa sua percepção né e na sua dos dois na verdade né porque naquela outra aula né eu falo ali que o Avedon e os outros grandes fotógrafos também eles têm essa afinidade com o modelo com quem eles estão fotografando então eles não simplesmente chegam assim numa pessoa estranha apontou a cama e vão tirando uma foto assim né desse jeito vocês podem ver que não existe fotos muito bonitas assim né e eu acho raro existiu nunca vi na verdade né todas as bonitas que eu vi são interações entre o fotografado e o fotógrafo né e essa percepção deles na hora que essa pessoa fotografada consegue né realmente mostrar a pessoa dela mesma né essa essa pessoa sem qualquer tipo de máscara né e o fotógrafo né e o fotógrafo tendo essa resposta implicar na hora correta ali para captar a pessoa mesmo né a pessoa real que está ali na na frente dela sentando né deixa eu ver aqui deixa eu só ver aqui qual outras partes importam para a gente aqui aqui ele fala da frontalidade da pose né e o vazio do fundo né aqui deixa eu ver que a luz reveladora sugere que o fotógrafo não interviu né então isso é para quem vê a fotografia né a essa frontalidade da foto assim tipo uma 3x4 bem diferente né com esse fundo branco que não tem atenção não dá atenção nenhuma né fica a pessoa como objeto principal da fotografia né o que a pessoa tá vendo ali né parece que não houve interferência do fotógrafo né que foi realmente a pessoa que se mostrou e o cara só apertou na hora certa ali né mas é uma interação né ó o viu o público né parece que vê a verdade nua e crua né ver a pessoa mesmo olhando a sua tarefas dela nessa outra aula aqui dá pra ver que é isso mesmo né deixa eu ver deixa eu ver mais os retratos são aqui fala aqui também né que deixa eu ver no livro dele notes impersonal aqui né sugere a sua visão né sugere a sua visão meio selvagem assim né parece que foi dirigido não para os objetos mas para a vanity que é que que é vanity mesmo tipo a esse negócio do ego também né que é aquela coisa vai dar isso vai dar isso vai dar isso vai dar e a hipocrisia em geral né então as pessoas realmente né mas ele mostrando esse lado talvez das pessoas né aí é difícil de ver porque precisa ler o que tá escrito ali né pra ver o qual é a esse conceito assim desse da vaidade da hipocrisia que tá escrito no livro né mas eu não né só coloquei só pra vocês verem aqui né deixa eu ver os retratos dele são virtualmente todas de celebridades né mas ele tirou uma série de fotografias do insano né e os críticos né os principais críticos né clamaram que o objetivo dele era que ele conseguia pegar essas duas classes assim que são as pessoas menos capazes de defender a sua privacidade que são as celebridades e os flagelados né os que estão na rua né ou loucos né em qualquer caso né as fotografias dele são menos duras né e as fotografias do pai dele né feito entre 1969 e 73 né foi admirado pela humanidade né e como ele segue né essa o pai o pai dele perder a luta contra um câncer incurável né que são essas fotografias aqui né que são as fotos do pai dele né com câncer e aí vai se deteriorando ali vai né morrendo e ele faz todo esse registro assim desse tempo curdo né e também foi acho que foi publicado um livro aqui também sobre o pai dele né e mostra assim né que eu não sei se vocês conseguem perceber isso também mas mostra que a fotografia pra ele não era simplesmente uma máquina pra ganhar dinheiro né apesar de tudo que ele acabar encostando ali assim vira dinheiro né mas a intenção dele não era essa né a intenção dele na fotografia era registrar né registrar o que ele gostava de registrar e não ir trabalhar porque iriam pagar ele né muitas das fotografias dele ele fez porque ele queria fazer né porque ele queria estar na rua né assim ele queria estar fazendo o que ele mais gostava de fazer né e trabalhava com moda né e trabalhava com moda e ganhava bem com moda porque era um grande fotógrafo né mas ele mesmo fora do estúdio fazendo o trabalho ele criava projetos além do trabalho dele pra ele fotografar mais coisas na rua dentro daquele tema que ele cria né e sem ninguém pagar nada né aqui no último trabalho dele né foi feito para esse Eamon Carter Museum em Fort Worth no Texas que esse essa esse museu aqui patrocinou ele para fazer essas fotos aqui do american west aqui né o oeste americano e daquele mesmo jeito né assim o fundo branco né a luz aquela aquele luz de sombra ali né o reis e as pessoas ali comuns né ao invés de celebridades e nesse tempo aqui ó né eles colocam aqui né que parece né eles colocam aqui parece né que não é certeza isso que ele seguia o caminho né a essas fotografias desse cara chamado August Sanders né que tá aqui ó August Sanders foi um fotógrafo alemão né e fotografou os nazistas fotografou o açougueiro as crianças né a viva comum das pessoas ali né como eram essas pessoas o que elas vestiam como elas estavam né nesses casos assim a gente vê as poses e tudo mas a gente vê pessoas comuns também né e a gente vê grandes fotografias né assim bem quadradas também né e nessas aqui assim a gente consegue ver até o trabalho aqui do laboratório fotográfico no burning aqui em volta e tudo o que mais e a gente vê as pessoas comuns né e só que assim né se a gente pensar nessa evolução fotográfica né e como a gente deve fazer então a gente vê que ele primeiro seguiu aqui o Martin Munkansky aqui né como é o nome dele Munkaksky né primeiro né ele seguiu essa linha de fotografia mas ele não simplesmente copiou a linha do cara aqui não simplesmente fez assim ele pode ter até né feito alguma coisa parecida mas ele mudou né sim ele mudou o que assim né nesse caso dessas fotos aqui ele tirou completamente o fundo né uma das primeiras coisas que ele fez ele usou muito o fundo também tem aquela foto famosa da uma modelo no meio dos dois elefantes né e tudo que é foto de moda e tudo mas muitas das fotografias dele são simplesmente em fundo branco então esse fundo branco que ele colocou atrás do das pessoas né já é uma evolução né porque ele tirou esse elemento de trás que as elementos de composição do fundo e deixou só uma pessoa ali para representar tudo aquilo aquilo que ele queria que representasse né ou que estavam pagando para ele representar também né nesse outro caso aqui e ele conseguiu fazer isso perfeitamente né nesse outro caso aqui do August Sanders aqui né que ele segue a linha do August Sanders mas ele também expõe a ideia dele no meio aquele conceito que ele criou do fundo branco né que ele pegou não fundo branco né e a pessoa na frente então a gente vê ele usar uma parte desse conceito das fotografias desse cara aqui do August Sanders mas com essa inovação né ou a o acrescentamento ali de um de um outro conceito que ele queria né que era o fundo branco então ele não simplesmente copiou as fotos dos caras ele pode até ter poses parecidas mas ele mudou esse fundo ele preferiu aquele fundo branco né a gente fazer isso evoluir hoje em dia parece ser muito difícil assim né como a gente viu aí já até comentarem aqui que não porque todos os tipos de fotos já foram feitas por várias vezes e por muitas vezes a gente não sabe disso né a gente viu muito pra quem já viu muita fotografia né consegue classificar essas fotografias de formas diferentes né então a gente consegue ver nessas fotos de modelo por exemplo né a gente não vê nada diferente né a gente não vê meninas ali posando né assim aí tem outras que tem algum outro tipo então a gente consegue classificar esse número total de fotografias né em tipos de modalidade ali por exemplo dentro dessa modalidade ainda consegue classificar com self, corpo inteiro né rindo e não rindo e a gente vê uma padronização a gente vê um atrás do outro igualzinho né e nenhum conceito além né a gente vê simplesmente aquele mesmo conceito que existe desde 1930 como mostrei em algumas aulas para trás aqui até hoje né então a inovação técnica que ele coloca dentro da fotografia é esse fundo no fundo branco ali nas fotografias para que a modelo transmita tudo que ele quer que transmita né ou que quando é um retrato ele quer que o modelo seja ele mesmo ali né ele quer tentar retratar aquela pessoa como ela é e como ela se sente né naquelas fotos de retrato do rio xaravedon aqui é deixa eu ver aqui com o fundo branco né vamos ver umas aqui assim essas de street aqui são tem que ter porque ele fez muitas dessas fotos também de rua né e depois você deixa eu ver aqui não tá indo ainda e o que que eu ia falar aqui peraí vamos ver aqui os fundos brancos ele fotografava e que mais deixa eu ver o que que é que eu tinha que ver aqui que foi uma coisa bastante interessante que deveria ser né peraí um pouquinho aí que já volto e essa ideia dele né essa inovação né que ele coloca é tentar né fazer com que a pessoa seja ela mesma né e que tente mostrar ela mesmo uma coisa que ajudava muito que era o que eu ia falar é que esses retratos das pessoas de ruas foram feitas com uma câmera 8x10 que é uma câmera grande né e essa câmera tem que ficar num tripé você tem que regular o foco enquadrar a pessoa ali dentro né e aí você tira né você tem que fechar o obturador da lente ali naquela lentona grande colocar a chapa de filme fechar tirar o protetor da chapa com o obturador tá fechado aqui na lente e não pega a luz então ele tem uma foto e um daquele disparador de cabo antigamente então ele quando fotografava tinha essa vantagem de ele não ficar atrás da câmara olhando assim ele tava do lado da câmara olhando pra pessoa aqui e conversando com ela né e falando pra pessoa você tem que olhar pra essa monstruosidade chamada máquina fotográfica ali na sua frente né uma camarona gigante né olha pro meio dela e conversa com ela né fala mostra quem você é pra ela aqui e ele ficava aqui do lado observando quando essa pessoa sei lá quando ele essa resposta que ele coloca né do fotógrafo ali que é o importante também ele tirava a foto e provavelmente era uma foto só porque foto 8x10 uma chapa que já custava caro naquela época né então com certeza uma foto só né deixa eu ver o que mais e aí ele segue essa linha desse cara aqui que é o august sanders né deixa eu ver bom e aqui começa essas coisas assim né da premiação e essas coisas todas que pra nós já não interessa muito aqui né deixa eu ver aqui sim aqui tinha uma outra coisa e falava sobre essa coisa de fotografar deixa eu ver se eu acho aqui certinho a arte de fotografar a face né a face humana é é um mistério revelador né então a face humana você consegue ver pelos olhos assim a alma da pessoa isso a gente já ouviu várias vezes né e essa face da pessoa que a gente faz essa foto uma coisa extremamente difícil de fazer ela ser ela mesma e você conseguir captar quando ela vira ela mesma né deixa eu ver aqui assim ó tem o W.J. Smith né hoje eu não li triste ele assim a a paciente de um hospital mental né com o rosto desfigurado assim né emocionalmente assim eu não conheço a foto mas se a gente colocar a gente vê né mas vamos ver aqui deixa eu ver o que que tinha aqui né deixa eu ver aqui ó já vedão tá montando não 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 isso era coisa lá do da 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 exposição dessa última dele tinha uma frase aqui pera um pouquinho que eu vou achar aqui ó qual era aqui assim ó complexidade ok this is who I am né esse é quem eu sou né disse o objeto esse acho que é o nome de uma exposição dele aqui ó pera um pouquinho aqui que tinha uma frase aqui bem legal aqui não sei se era nesse aqui ou era aquele outro mesmo né aqui é o negócio da exposição exposição aqui é o negócio da exposição exposição um então um pouquinho aí já vou aqui pera aí pera aí pera aí pera um pouquinho então eu não lembro onde tá aqui ó aqui ó em qualquer lugar que ele parava né o esse fundo branco de papel né fazia como eu fiz naquela foto ali né que colava num uma parede num muro em algum lugar né e colocava lá né a esse instante estúdio dele aqui né e ele usava essa câmara 8 por 10 de erdorf aqui né e o camera que é uma dessas câmaras gigantescas né colocava assim as pessoas né na frente da câmara aqui ele não precisava ficar atrás né e do lado da câmara que ele ficava né conversando com a pessoa e quando ela se abrisse tirava a fotografia então o que a gente consegue ver né nesse isso que eu mostrei agora do Richard Avedon aqui né dessa carreira dele que a técnica principal de era essa técnica era essa técnica mais psicológica né do que uma técnica fotográfica né ele usava essa técnica de deixar a modelo ou o modelo ali bem natural ali bem tranquilo e bem segura de estar sentado ali ou tá de pé ali na frente daquela máquina grandona e simplesmente apertava na hora certa né também usava esse momento decisivo né que ele conseguia ver esse momento decisivo esse momento decisivo é impossível ensinar né é impossível chegar e falar assim não faz assim ou faz assado que nossa é bobagem né não existe mesmo esse instante decisivo aqui depende do seu aprendizado né da sua percepção de ver a imagem né de ver quando a pessoa tá natural né hoje em dia as pessoas usam a quantidade né e é 700 fotos ali para fazer uma imagem e talvez nem consiga essa naturalidade enquanto ele fazia em uma fotografia só né então qual é a diferença assim entre bons fotógrafos e maus fotógrafos né diferença é que os bons fotógrafos eles não precisam gastar muita fotografia não precisam gastar muitos muita chapa né para fazer uma fotografia boa porque eles têm certeza que não é a quantidade que vai fazer a diferença e sim a qualidade do fotógrafo que tá dirigindo essa pessoa ali né e depois que ela dirige essa pessoa que ela tenta deixar ela natural e normal ali em paz ali na frente daquela câmera é apertar esse botão uma vez só nesse momento decisivo que é a hora correta de fotografar e não tem ninguém assim que consiga dizer que ele fotografou em horário errado aqui porque em todas as fotos que tem ali principalmente das pessoas comuns ali você vê exatamente uma pessoa né e você consegue definir assim esse caráter da pessoa a personalidade dela e em cada uma das fotos você consegue identificar a pessoa ali naquela fotografia isso né olhando aqui pela internet olhando o livro deles parece simplesinho de fazer parece uma coisa assim na natural mas eu faço na boa né porque qualquer um consegue né que é uma frase muito dita aí né tenta fazer para você ver assim tenta você lidar com mesmo seus familiares assim mesmo a sua namorada seu namorado pai mãe filho tenta fazer eles ficarem natural na frente da câmera para ver se você consegue né se você conseguir é um grande passo né mas é importante você pegar antes né de julgar alguma coisa assim dizer que é fácil de fazer é bom você tentar fazer para ver se é fácil mesmo né mostrar e mostrar assim que é assim ó é desse jeito que faz né e aí se tiver bom ótimo né mostra que você é um cara bom mas se você só fala cair não adianta nada né só falar pô não dá para ver nada não é colocar defeito é muito fácil né colocar é não é nem colocar o defeito mas é fazer o outro trabalho o trabalho do outro sim parecer que é mal feito né né e sem essas outras pessoas mostrarem que eles fazem melhor né então é complicado mesmo né então eu olhando essas fotos do referável foi quando eu vi essas fotos das pessoas comuns que assim ele virou assim de um fotógrafo bom fotógrafo mestre fotografia pra gênio da fotografia pra mim né porque é nessas fotografia de pessoas comuns que a gente vê quem é um grande fotógrafo ou quem é um fotógrafo comum né e ele pra mim assim passou de todos os os objetivos que se poderia chegar ali com esse tipo de fotografia ele bateu tudo lá em cima né assim eu hoje em dia assim eu tento pegar isso aqui assim quando eu vejo alguém na rua assim que talvez eu queira fotografar assim eu vou lá e eu peço pra elas eu vou lá tentar fazer uma fotografia tipo a do cara lá pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui e é assim que eu faço né eu vou e começo a tentar fazer isso mas não copiar ele mas também fazer dessa mesma mentalidade que ele fez usando essa mesma técnica de aproximação das pessoas né dessa técnica de você deixar essa pessoa natural e confiante em você também aqui pra que né exista uma interação uma afinidade entre fotógrafo e fotografado pra você tentar pegar essa pessoa como ela é né eu tento fazer isso pra eu poder aprender né e eu vou mostrar uma aula amanhã essa sequência de aprendizado que eu uso né e como eu faço né eu fiz nas fotografias assim que não é dessas aqui de gente mas são essas fotos do Rio Tietê e eu vou mostrar pra vocês as primeiras fotos que eu fiz quando eu fui lá até agora essas outras fotos e fui várias vezes pra lá no mesmo lugar e eu olhando as minhas fotografias eu vejo uma evolução também né porque eu consigo ver outras coisas em outros dias né consigo fazer outras porque não dá pra fazer tudo de uma vez só porque são várias as coisas que a gente tem que ver né então nesse passo a passo que a gente vai fazendo assim né fotografando aos poucos ali no mesmo lugar né e se a gente vai sabendo o que aplicar nessas fotografias nas próximas fotografias sabendo o que analisar nas nossas fotografias que a gente fez então a gente consegue evoluir isso né e eu vou mostrar pra vocês amanhã né uma evolução que eu tive assim né que isso é natural acontecer mas é importante a gente fazer isso né mas é importante a gente ir lá e fotografar e pegar e fazer melhor né tentar fazer melhor mesmo não falar como é melhor né e fazer mesmo o que é melhor porque para um fotógrafo mesmo que vai querer ser um grande fotógrafo que vai querer ser conhecido pelo menos aí no meio fotográfico profissional e né desse editorial você vai ter que fotografar e mostrar porque só falando não vai chegar nunca né com certeza absoluta né então é o fotografar que é o que vai fazer com que cresçam os fotógrafos e que apareçam também né não existe falar né esse fotógrafo falador nunca apareceu nem nada gente gente a aula é essa né assim é a técnica do Richard Avedon como a gente vê né ele já dominava desde os 12 anos como a gente viu aqui que ele começou a fotografar né ganhou uma câmara com 12 anos e essa linguagem ele aprendeu depois na poesia né na faculdade mas essa linguagem mecânica da fotografia ele já dominou no começo da carreira ali com menos de 14 anos ele já sabia né porque ele já participava de fotoclubes né todas as câmaras eram ele né não tinha tinha automático ali mas era a câmera de a de gente sim turistas né que não sabe tirar fotografia então ele já usava acho que uma rola eu não lembro qual era a câmera dele que ele ganhou por 12 mas ele já tinha ganho uma câmera boa e fez o que ele continua estudando e cresceu né e virou o que virou né e o que a gente pode aprender com isso é que ele interagia muito com esses modelos né e interagia com que deixando a modelo ali né o mais confiante o mais natural possível aplicou o conceito fotográfico dele que foi esse fundo branco né e esse movimento da das pessoas não era um conceito dele era um conceito desse tal do martin aqui né e o outro também já era um outro conceito desse Auguste Sanders aqui né esse conceito das do retrato mas ele mesmo aplicou esse fundo branco e registrou muita gente nesse nesse mesmo conceito assim né de mostrar a pessoa real em cima do fundo branco né onde não interfere com a pessoa né não tem essa interferência e a pessoa é quem vai ter que conversar primeiro com o fotógrafo né e quando a foto tiver pronto com o público né que é a linguagem que ele aprendeu das poesias isso na faculdade né e aplicado na fotografia dele então todo grande fotógrafo vocês podem ter certeza que estudou né que ele estudou alguma coisa ligado a desenho arte pintura ou gostava não que ele fosse né mas que ele gostava muito e essas coisas ensinavam ele a ver a ver alguma coisa que as outras pessoas não viam porque como você estuda muito você vai acrescentando conhecimento em você né chega uma hora que são poucas as coisas que faltam você conhecer de um processo inteiro então você já quase domina o conhecimento todo de alguma coisa matemático por exemplo ele vai estudando matemática até entender quase todas as equações que existem e toda vez que vai aparecendo essas antigas que não foram resolvidas ele vai acrescentando né e quando você conhece tudo isso é que você sabe quando alguma coisa nova vai aparecer porque porque você já conhece todas as outras né então se você também quiser inventar alguma coisa nova você já sabe o que inventar né ou para que lado ir porque você já conhece tudo que já foi inventado né e aí você pode pular para o outro na matemática é mais difícil porque na matemática vem a milênios já né mas na fotografia não a fotografia tem só 200 anos no máximo tem 200 e pouquinhos anos talvez ali então a gente ainda é uma linguagem infantil né o que a gente vê assim de fotografia do que a população em geral coloca nas nas redes essas coisas assim para quem realmente é um fotógrafo a gente vê muita foto assim que é linguajarmente né numa linguagem fotográfica é infantil ainda né e precisa aprender mais né e é uma coisa que leva tempo a gente vê em todos eles né no antes de ontem né eu fiz a do cantinho Bresson também a carreira dele décadas né Richard Avedon e o Bresson também só parou de fotografar lá com os 90 anos ali e começou a pintar né e não aguentava mais né acho que tava muito bem e ficou pintando lá né o Richard Avedon fotografou até acho que o último dia da vida dele ali porque ele faleceu no meio de um trabalho e esse último projeto aqui que era esse do povo aqui né e morreu fotografando porque porque não podia parar de fotografar ele não podia descansar assim não ganhou dinheiro suficiente para comprar um sítio e ficar no sítio lá na boa não é nada disso né ele ganhou muito dinheiro dinheiro não é problema o que ele gostava de fazer a fotografar e foi até o final da vida dele fotografando assim por quê porque era se não fotografasse ele tinha morrido antes né porque é a parte da vida dele né o fotografar e se registrar as coisas assim é difícil de explicar isso e tem gente que não vai nem acreditar né mas cara faz parte da vida mesmo assim eu sou outro que não consigo assim se eu parar de fotografar minha vida não vai ser mais divertida eu posso sair de bicicleta o dia inteiro que é outra coisa que me diverte mas vai faltar muita coisa porque a bicicleta e a fotografia para mim são complementos assim a bicicleta me leva para onde eu quero e a fotografia me ajuda a registrar o que eu vi que achei legal e acho que vale a pena então pra mim fotografar também vai hoje em dia por exemplo a fotografia assim só uma pequena parte da fotografia me dá dinheiro né essas outras fotografias que eu faço eu faço porque eu gosto mesmo porque eu não consigo ficar sem fotografar assim né e eu não vou simplesmente para ir lá e vá vou apertar o botão aqui tirar foto eu não eu vou fazer um estudo no lugar ali assim que eu tô fotografando eu vou lá olhar as coisas né e procurar ângulos assim que estejam né sejam diferentes do que as pessoas veem normalmente né do que a gente vê fotografado normalmente então eu procuro né esses ângulos diferentes que seria talvez uma um passo adiante nessa inovação né a inovação inovação fotográfica né inovação da linguagem fotográfica na representação da minha mensagem né e não essa inovação tecnológica que o pessoal coloca aí como justificativa para o automático né se você quer ser fotógrafo bom e se quer ser e quer tentar entender linguagem você vai ter que usar ele e vai ter que começar já que você tá perdendo tempo né se você usa aí o automático né porque o automático nunca vai pensar como você pensa né e se você não consegue pensar no ele é porque você não tem essa ideia da linguagem mecânica da fotografia na sua cabeça porque você não entende isso então é importante para você quer ser um grande fotógrafo aprenda a usar o ele se não e você vai ver como a carreira vai ser muito mais longa e é sério mesmo vocês podem ver todos os outros fotógrafos grande nenhum uso automático hoje em dia que tem um ou outro jornalista coisas assim que usam né mas você vai ver eles são novos né e as fotos vocês ficam a dever né deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui bom hoje tem pouca gente aqui deixa eu ver para 34 sabadão à noite tá bom aí na 34 essa hora do sábado que é difícil ter muita gente em casa né assim gente valeu aí vocês estarem comigo aí nessa no sabadão à noite 15 para as sete já né deixa eu ver vamos ver boa noite para todo mundo boa noite realmente difícil fazer não que as pessoas tendem a criar coisa eu pede realmente é isso cheio sempre tem um lado melhor né e sempre tem essas coisas assim né a gente vive um dia muito diferente do que viviam essas pessoas aqui por exemplo né ou essas daqui hoje em dia como tem muita self muito isso muito modelo muito não sei o que lá já vem desde os anos 80 evoluindo e crescendo sempre né e as pessoas sempre querem então ela sempre tem essa ideia ideia do né dessa mesma coisa né a mesma pose a mesma como a atriz fez né ou como aquela outra famosa fez ou o famoso né então segue-se essa linha né e acabou mais nada e é complicado isso porque estava ficando feio isso né Roberto dosno também é um fotógrafo bom assim e é foi ele que começou na verdade né foi o Avedon que partiu para esse lado aqui né ele mais os outros aí né mas o esse Roberto dosno também é bom então vamos ver umas fotos dele aqui para gente ver mais fotos do cara aqui peraí vamos abrir aqui vamos abrir aqui a gente já vê aqui já fica sem dúvidas ó Roberto dosno tem isso aqui né e a dele mesmo é essa aqui né que é a principal foto dele né deixa eu ver e aí tem as outras fotos assim mas essa linha todo mundo né parece mais a linha do do cartil Bresson né do cartil Bresson do que a do Avedon né e para que é aqui né do dosno a gente consegue ver grupos de pessoas né a gente consegue ver né a a vida cotidiana dessas pessoas dentro da cidade delas né então essa linha que você tá vendo aqui é a linha do cartil Bresson né a do Avedon é outra assim né é ele colocando as pessoas no fundo branco e fazendo as pessoas conversarem e aqui não o Roberto Dosno é esse cenário junto com as pessoas ali, mostrando essa realidade que é exatamente o que o Kanky Bresson fazia deixa eu ver isso foi pro Alex Lima boa noite, boa noite valeu Ecole posso fazer? pode aí faz aí, sem medo pode falar aí deixa eu ver o que mais, vocês tem mais alguma pergunta alguma coisa a falar sobre o que eu falei vocês entenderam essa técnica dele? ou vocês acham que técnica fotográfica é só técnica mecânica, sim, técnica de lente fotografia não é isso fotografia é criar imagens e o criar imagens depende da sua cabeça e não da câmera fotográfica nunca vai depender disso vai depender sempre do que você você estudou, do que você sabe sobre psicologia do que você conhece de linguagem e é só fazer o Eder Gaioski pode fazer a pergunta aí deixa eu ver aqui e aí, se vocês não entenderam alguma coisa do que é essa técnica dele vocês podem perguntar também ou alguma coisa que não tenha entendido ou que tenha alguma dúvida ou que não concordem também não tem problema mas já que ele aqui não vai fazer por enquanto eu vou mostrar aqui nessa aula de semiótica fotografia e personalidade que eu faço uma leitura das fotografias e da personalidade fotográfica dele do fotógrafo do Avedon se vocês assistirem esse vídeo e lerem aqui eu vou colocar os dois aqui pra vocês pra vocês é tá em inglês mas é importante que vocês aprendam outra língua também porque não vai fazer falta eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês e se vocês quiserem ler isso tudo vocês vão ver que eu errei muito pouquinho se é que eu errei aqui nessa leitura e eu não conheci esses textos então é pra vocês verem a importância de vocês lerem sobre a semiótica porque na semiótica te dá essa capacidade de você fazer uma leitura das pessoas do que elas apresentam pra você e experimentem pra vocês verem né eu gostei muito da forma dele deixar a pessoa à vontade então mas isso é dificílimo de fazer viu Fábio mas cara eu também eu fiquei impressionado com essas coisas que ele ensina assim e é eu não sei eu tento aplicar isso no que eu faço hoje nessas fotos de rua eu conheço alguns mendigos que tem aqui que viraram um nóio então muitas vezes eu peço pra eles às vezes eles não deixam tem uns que não querem nem saber mas tem um ou outro que acaba concordando aí eu acabo fazendo mas consigo deixar a pessoa natural assim né mas é difícil de fazer como ele fazia né assim não sei uma hora eu consigo talvez eu entendo também ou entendo deixa eu ver em uma aula passada você comentou se eu fotografia uma câmera esquisita não é esquisita né assim é uma câmera desse tipo aqui que é basculante né então eu só falei que era esquisita né porque as pessoas não conhecem você vai falar que uma câmera basculante elas vão achar que é um caminhão né então isso aqui é uma câmera basculante né então deixa eu ver eu sei qual é o tipo de câmera viu é que esse cara aqui o David Burney ele tinha câmera de plástico tinha várias câmeras ali né tinha uma Leica M9 que é digital e tudo né ele tinha várias câmeras ali fazendo fotografia e cada uma delas tem um tipo de visualização ali né e ele consegue aplicar porque ele conhece a linguagem mecânica da fotografia quem conhece a linguagem mecânica sabe usar o M usa qualquer câmera fotográfica quem usa automático só vai conseguindo automático e quando passar para uma câmera dessa aqui que é basculante aí acabou porque aqui já não existe mais automático aqui só manual vamos ver próximo ixi eu não sei eu estou com o tempo corrido aqui a gente estava pensando em fazer um pique-clique ali naquele minhocão aqui em São Paulo como a gente não consegue eu não consigo viajar acaba custando caro então a gente faz aqui em São Paulo e aí às vezes acaba sendo difícil das pessoas virem também né deixa eu ver isolar no retratado do ambiente isso exatamente assim mas não é isso isolava né ele colocava a pessoa ali na frente sem um cenário né para interferir nessa real pessoa né nessa personalidade dela porque o que ele queria mostrar como diz ali era a vaidade né a hipocrisia né alguma coisa assim mas a pessoa né e nada mais né simplesmente a personalidade e não é assim isolava né talvez o isolar assim seja para a pessoa se mostrar né aí mas eu não usaria isolar né porque aí não não tem muito a ver nossa bagagem de vida é o que conta na fotografia assim desde que você saiba o que é linguagem mecânica e linguagem que você compreenda que linguagem é comunicação né aí sim a nossa bagagem de vida é o que vai contar mas se você não tem ideia do que é linguagem fotográfica né linguagem visual né se você não sabe o que é semiótica né não sabe o que é linguagem mecânica da fotografia aí não quer dizer nada né a nossa bagagem de vida é simplesmente serve para bagagem de vida né mesmo com a nossa bagagem de vida né e você usar automático você vai ver que não faz efeito pode ter certeza disso né então a bagagem de vida não é o principal né é uma parte da fotografia o principal né é a gente conseguir unir essa bagagem de vida que a gente tem né é unir essa bagagem acadêmica que a gente tem da linguagem né e dessa usar linguagem para comunicação né e essa é esse domínio que a gente tem que ter dessa linguagem mecânica da fotografia né então é ligando esses todos que a gente vai conseguir fazer isso né então Sebastião Salgado fala isso né que é a bagagem de vida que conta na fotografia o que você estudou o que você leu o que você ouviu de música é o tudo que você viveu né na fotografia mas quem fala isso é um cara que já conhece essa linguagem mecânica já conhece a linguagem da comunicação né visual aí sim conta mas de outro jeito não conta deixa eu ver fotografar a pessoa não é pra todo mundo não com certeza Sebastião é a coisa mais difícil que tem é fotografar essa pessoa e que ela assim né que alguém olhe né alguém que conheça essas coisas da linguagem né esse que seja culturalmente assim apto né a entender essa coisa assim qualquer uma pessoa que tenha né se você pegar e mostrar essas fotografias talvez pra essas professoras de semiótica elas vão fazer uma linguagem parecida né talvez elas errem um pouco mais porque elas não conhecem né os trejeitos da fotografia não conhecem as técnicas da fotografia mas com certeza essas professoras né quem conhece semiótica psicologia né principalmente essas duas matérias quem conhece bem isso consegue ver além do que está na fotografia ele consegue ver a personalidade da pessoa né e tem vários sinais ali né por isso se chama semiótica né e esses sinais conversam com a gente mas você precisa ter essa bagagem cultural senão fica muito difícil fica só uma tentativa de adivinhar né e se você ficar tentando adivinhar você não chega lá gente acho que é isso a aula foi isso aqui 38 aqui os 38 estão aqui gente valeu aqui no sabadão hein espero que vocês tenham entendido então né então acho que não tem mais perguntas aí acho que não tem muita coisa aqui deixa eu ver né tentem não pensar assim né tentem não achar que a fotografia é fácil né a fotografia não é difícil mas você precisa ter esse foco né todos esses fotógrafos a gente né eu já mostrei aqui o Sebastião Salgado né já faz bastante tempo mostrei aqui o Henrique Cartier Bresson esses dias e mostrei o Avedon agora né o que a gente vê em comum nos três né Cartier Bresson só parou de fotografar com 90 e poucos anos porque acho que ele morreu com 100 e pouco né então eu já acho que era difícil até de ele enxergar talvez porque nessa idade né andar por aí aí ele começou a pintar mas com 99 anos ele largou a fotografia Richard Avedon morreu fotografando no meio de um projeto ali em alguma outra cidade Sebastião Salgado tem acho que quase 80 anos se não tem mais de 80 anos tá lá no meio da floresta fotografando e não é por falta de dinheiro pra comprar um sítio pra ficar lá sossegado ali pescando a vida inteira não é por causa disso não é porque a vida deles é fotografar porque imagina assim pensem nos pintores os pintores todos pintaram até morrer né um ou outro morreu mais cedo né mas é difícil de ver um pintor que parou de pintar no meio do caminho e não quer mais saber vou morar num sítio vou pescar não sei o que a maioria deles cara a maioria mesmo morreu pintando e os grandes fotógrafos da mesma forma todos assim ou morreram fotografando aquele outro lá ou como é o nome um grande fotógrafo eu tenho vários fotógrafos eu sou muito ruim de nome porque tem tanto nome nossa eu acabo esquecendo os nomes todos né mas se você ler todas as biografias deles vocês vão ver que todos fotografaram até o final da vida porque eles amavam fotografar sem aquilo não era vida pra eles sem fotografia não tinha vida mostrei mais um aqui o Richard Avedon morreu fotografando Sebastião Salgado vai ser outro também uma hora ele vai ter que ir e puff tá lá fotografando então é isso gente fotografia faz parte de uma paixão de uma coisa que faz parte da vida da vida de quem acha que virou fotógrafo que tem que acha não que tem certeza que descobriu a fotografia e pra essas pessoas a fotografia não consegue ir embora porque não faz parte essa palavra largar a fotografia não existe nesse dicionário deles porque sem fotografia é a mesma coisa que se amputar alguma coisa assim amputar uma coisa bem nos olhos até talvez porque faz parte da vida então um grande fotógrafo ele é grande fotógrafo porque ele gostou muito daquilo que ele descobriu estudou muito aquilo tentou melhorar muito aquilo que ele descobriu e tá indo em diante e a maioria vai até o final da vida porque não tem se não for fica infeliz se eu não sair pra fotografar aqui uma hora assim é uma infelicidade é um negócio esquisito mesmo e quando eu saio pra fotografar quando eu tô ali fotografando pra mim é um outro mundo pra mim é um é um mundo a parte onde eu sou um observador né porque nesses casos onde eu tô fotografando nessa mata por exemplo ali eu só converso com a natureza né eu só converso com carro rua rio né com o fedor até né o mal cheiro lá os detritos boianos então são essas aqui esses os elementos da composição é que eu converso com eles ali né não tem pessoas pra eu conversar mas eu tenho que entender aqueles elementos da composição e eu tento colocar eles na fotografia também né eu tenho fotografia do rio Tietê que eu não tento deixar simplesmente bonita a fotografia né eu tento mostrar o rio mas de uma forma que fique bonito mas não quer dizer que não seja nojento né então amanhã eu mostro pra vocês isso e vou mostrar essa evolução assim que a gente pode ter né nesses a gente vai no mesmo lugar sempre né pra gente ir e achar as coisas que a gente não viu antes né então hoje é isso deixa eu ver bom isso é verdade só temos que estudar mesmo aqui e não tem jeito é sempre é bom estudar é melhor que vocês estudem do que não estudem né o que se diz ao morador de rua para que ele deixe que você não é lógico nossa é que se pessoal de rua assim é porque eu saio de bicicleta né a minha bicicleta não tem luz não tem nada e eu não deixo ela assim muito visual assim porque eu conheço esse lado da rua né então esse pessoal mendigo né eu não tenho nada contra eles eles não tem nada contra amigos então teve algumas aulas passadas aí que eu falei que o mendigo tá andando na rua ele me vê ele me cumprimenta assim e eu cumprimento ele de volta e tem alguns mendigos assim que não estão muito fedidos assim que esticam a mão pra me dar a mão eu dou a mão pra eles mesmo que esteja sujo assim porque pra aquela pessoa ali cara eu né aquela pessoa que esticou a mão cara pra ela assim uma outra pessoa esticar a mão e apertar a mão dela pra ela aquilo é uma coisa assim extremamente importante né extremamente feliz pra ela porque ela já tá numa situação de risco uma situação de total risco né porque mendigo tá sujo fedido não tem nada às vezes é nóia né e não tem mais nada ele só tem rejeição né tudo é rejeição pra ele né assim eu não sei porque essas pessoas olham pra mim elas acabam né tendo algum tipo de afinidade comigo e eu não tenho nada contra elas porque eu entendo porque elas estão lá né e muitas quando elas começam a falar eu já sei até porque elas estão lá né e eu entendo e eu não faço nada assim contra elas eu posso ajudo né assim e se elas esticam a mão pra mim eu dou a mão delas mesmo que cara eu nunca peguei nenhuma doença na mão né assim e provavelmente eu não vou pegar assim né não enfie a mão no olho depois né nem na boca lavo a mão depois mas sem problemas assim né é uma pessoa normal né e de tão rejeitada que ela é assim eu não posso ir lá e rejeitar também né assim simplesmente um aperto de mão né assim ou simplesmente um cumprimento de longe e aí né assim isso cara eu tô andando na rua os caras chegam assim e aí japa né comigo é assim e eu e aí mano certinho né eu não sei comigo é natural e como eles já se abrem pra mim naturalmente não sei porquê então pra mim é muito fácil de chegar pra eles assim né mas eu não chego na hora eu começo a bater papo e vou explicando né e aí eu explico que eu sou fotógrafo e aí eles ficam ou com medo ou deixam né mas eu não tenho feito muito ainda não porque eu não tenho tido muito tempo e não encontro muitos aí também né e mas eu vou tentar fazer sim pode ter certeza ou esse que perguntou foi o naldão né o naldão locutor faça sobre a dana a airbus queria sobre a dana ah vamos lá a gente faz aí também outro dia aí o charlin o que tá acontecendo aí tá tendo uma aula aqui o leptospirose depois você assiste de novo aí que aí você já descobre o que tá acontecendo daiane arbus é o fotógrafo que esqueceu o fotógrafo que você esqueceu não é o city não sei que eu não entendi o que é o poema é difícil fotografar o silêncio é lindo esse poema aqui o charlin e esse poema é um poema daquele tipo de fotografia a mixangue né janela indiscreta também é bom contínuo de fuma dizem que é bom sempre é bom assistir porque a gente entra mas é é sempre bom é sempre melhor vocês lerem né e se vocês puderem ler mesmo que vocês não entendam nada aquele aquele último livro aí que a gente né de semiótica aqui deixa eu ver de quem era mesmo o nome era daquele húngaro deixa eu ver quem era o húngaro como era o nome dele mesmo de novo opa como era o nome dele deixa eu ver aqui será que é o a estética né a estética e semiótica da arte aqui ó esse livro se vocês puderem ler esse livro ele custa caro é um livro universitário mas é um livro extremamente importante de vocês lerem assim de ter esse livro pra ler durante uma década pelo menos porque vocês não vão entender nada assim na primeira vez que vocês lerem vocês não vão entender muita coisa na segunda vez que vocês lerem vocês não vão entender muita coisa na terceira vez que vocês lerem vocês vão começar a ler em partes nele porque fica mais fácil de ler ele em partes assim de se escolher não vou ler sobre esse capítulo só hoje que vou tentar entender esse capítulo isso é 56ª tentativa vocês vão ver que vai ser difícil entender vai ter gente que não vai entender mesmo assim mas quando vocês lerem um monte de vezes vocês vão ver que esse livro é extremamente importante para o fotógrafo ou para o artista ou para qualquer pessoa pra mim porque foi através desse livro que eu consegui entender o que era estética entender o que é arte e entender principalmente o que é semiótica que é o estudo dos signos e pode ter certeza qualquer coisa que você faça você aplica todo esse seu essa sua personalidade em qualquer coisa que você faça principalmente em fotografia porque fotografia é uma linguagem onde eu aplico signos escritos visuais e converso com o público e é importantíssimo esse aqui é o Jamo Karoski que é o nome do escritor então tem tem que procurar esse livro não tem em pdf porque é um livro universitário então ele quer dizer não sai em pdf para nós assim não tem na internet para achar e só tem a venda e é importante vocês lerem é muito melhor do que ver um filme deixa eu ver leia o poema para a gente para fechar eu já tenho um vídeo desse poema aí Charlie chega até a ser engraçado mas no dia de hoje existem pessoas que acham que a câmara rouba uma delas até o cara aqui ele tem uma frase legal desse negócio de roubar a alma que foi é uma frase aqui do Richard Avedon até aqui deixa eu ver se eu acho isso aqui peraí um pouquinho aonde é que tá peraí não 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 se ah eu não aqui vamos ver aqui ué não foi mas é assim eu vou contar aqui assim porque senão vai levar muito tempo porque já são 7 e 11 mas no poema dele fala isso e tem algumas pessoas que falam que a câmara rouba um pouquinho da alma delas a cada fotografia que a gente tira daí ele falou assim mas pensem bem será que quando eu tiro uma foto eu não dou um pouquinho da minha alma para eles também né então nessa onda assim né de tirar a alma ou de não tirar a alma assim quando você faz a foto do outro você não tá se dando também como fotógrafo é com vocês aí vocês me responderem aí tá gente amanhã uma outra aula né e eu vou mostrar pra vocês que a gente evolui né e é importante pra gente evoluir né que a gente faça estudos né primeiro a gente tem a capacidade de analisar nossas fotografias estudando esses livros aí esse semiótica aí é importantíssimo e pra mostrar pra vocês que a partir desse momento que a gente entra num lugar começa a aplicar aquilo que a gente aprendeu sai dali volta no outro dia faz de outras coisas assim do que a gente viu naquela noite anterior e que não deu certo e vai tentando melhorar vocês vão ver que isso realmente acontece essas melhoras vão aparecendo amanhã eu vou mostrar aqui aí vocês analisam as minhas fotos e dão a nota aí também tá eu vou deixar vocês analisarem as fotos aqui e darem nota também gente obrigado pela companhia aí valeu bom sabadão pra vocês amanhã é domingão a noite amanhã entra umas 7 horas mais ou menos tá 6 e meia 7 horas eu não tenho um horário certinho mas antes das 8 eu entro e a gente faz essa aula aqui pra eu mostrar pra vocês que é evolutivo a fotografia a fotografia é muito mal explorada é uma linguagem que tem só 200 anos e a gente tem muito o que explorar ainda e é isso aí gente obrigadão dá um like que ajuda a gente bastante obrigado pela companhia boa noite a todos juízos hoje a noite que é sabadão e uma boa noite também pra vocês boa festa também pra quem vai né valeu gente até amanhã tchau tchau obrigado tchau